Eu sinceramente, de vez em quando, fico imaginando que Deus é petista. Eu não posso ver mais jovens de 14, 15 anos ataltando e sendo violentada, patinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Porque se eu votar, eu também vou regular os meios de comunicação desse país. É dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade brasileira. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Que pensa a elite brasileira. Ela é escravista. Aqui no Brasil, a metade dela é escravista. Essa guerra seria resolvida aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Agora, eles sabem o que fizeram comigo. Eles sabem. Então, eles sabem que é preciso mudar. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada.